O presidente Lula já está em Genebra, na Suíça, para o encontro da Organização Internacional do Trabalho. Lula vai destacar a igualdade e a dignidade no mercado de trabalho. Ainda hoje, Lula segue para a Itália, onde participa de reunião de líderes do G7. No Rio Grande do Sul, 18 escolas municipais retomam as aulas. O governo federal investiu 46 milhões de reais para limpeza e reformas dos espaços afetados. E no quadro Brasil contra a Fake, vamos falar do Desenrola Brasil, que foi encerrado no mês passado, mas criminosos estão usando o nome do programa para aplicar golpes. Quinta-feira, 13 de junho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. O presidente Lula desembarcou hoje de manhã na Suíça para participar do fórum que inaugura a Coalizão Global para a Justiça Social. E quem está em Genebra e traz os detalhes para a gente é a repórter Gabriela Noronha. Bom dia, boa tarde aí para você, Gabriela. Bom dia, Vanessa. Um bom dia a todos que nos assistem. Ou boa tarde, como você falou, já que aqui em Genebra já são 14h30. E olha, o presidente Lula chegou à Suíça por volta das 7h da manhã e foi recebido no aeroporto por autoridades, como o chefe da missão permanente da Suíça em Genebra e o vice-presidente do Conselho de Estado também de Genebra. E ao chegar ao hotel, onde está hospedado, o presidente Lula conversou com a imprensa e disse que está feliz por estar na cidade e porque agora é a oportunidade para falar um pouco mais sobre o mundo do trabalho. Vamos assistir o que disse o presidente. A questão do trabalho é uma questão que envolve muito a qualidade de vida das pessoas, a dignidade do ser humano. E nós vamos discutir um pouco a realidade do mundo do trabalho hoje em todos os países. E também porque eu vou ter um encontro com a presidenta do Suíça, que quer conversar comigo, ela vem às 14h para conversar comigo no hotel. E depois eu vou encontrar com o Paulo Coelho, depois eu vou encontrar com a delegação brasileira e depois eu vou para a Itália participar do G7. E Lula está em Genebra para participar do fórum inaugural da Coalizão para a Justiça Social, que é da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E esse fórum é parte da Conferência Internacional do Trabalho, um evento anual que marca um importante debate sobre o futuro das relações trabalhistas no mundo. E o Brasil participa ativamente, compartilhando as políticas públicas de geração de emprego e renda. E a gente preparou uma reportagem especial com mais informações. Vamos ver. O fórum, que inaugura a Coalizão Global pela Justiça Social, faz parte da programação da Conferência Internacional do Trabalho, que começou no último dia 3 de junho. O evento da OIT, Organização Internacional do Trabalho, reúne em Genebra, na Suíça, representantes de diferentes países para discutir o futuro das relações trabalhistas. Nesta quarta-feira, o ministro Luiz Marinho discursou na plenária do evento. Segundo ele, o Brasil tem muito a contribuir, compartilhando políticas públicas de geração de emprego e renda. O Brasil participa de várias cooperações, tratados de cooperações, seja com o Uruguai, com o Paraguai, seja com outros países que buscam a experiência do Brasil, por exemplo, na preparação dos auditores fiscais do trabalho. Então você tem o México, que quer tratar conosco sobre isso. Então tem vários países que buscam a experiência que o Brasil tem no processo de olhar o mundo do trabalho com a experiência que temos. A Coalizão Global para a Justiça Social foi lançada em 2023 pela OIT e o presidente Lula foi convidado para ser o co-presidente. Por isso, segundo o Itamaraty, Lula será o orador inicial na cerimônia aqui em Genebra. Além do Brasil, mais de 260 membros fazem parte da coalizão, incluindo organizações de trabalhadores e empregadores e também instituições financeiras. O Brasil, como membro fundador, é um dos países que mais ratificou convenções da OIT na América Latina. Então tem uma legislação trabalhista que está em consonância com as boas práticas internacionais. O diretor da OIT no Brasil, Vinícius Pinheiro, explica que a participação da coalizão global também faz parte dos esforços do Brasil para acelerar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Esse é o chamado Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, que é de crescimento econômico e trabalho decente. Então a ideia é que para o crescimento econômico ser sustentável, ele precisa gerar emprego. E para você ter emprego tem que ter crescimento. Então a ideia do Objetivo 8 foi essa, quando a agenda foi concebida. Desde a sua criação em 1919, a OIT desempenha um papel importante na definição de legislações e na elaboração de políticas econômicas, sociais e trabalhistas. São decisões tomadas a partir dessas plenárias que afetam trabalhadores no mundo todo. Gente como a Fabiola, que trabalha como copeira neste restaurante em Brasília e hoje pode contar com a segurança de um trabalho com carteira assinada. Eu consigo me organizar financeiramente, porque eu sei que aquele salário vai estar todo o tempo na minha conta. Naquele quinto dia útil ele está lá sem falta. E olha, além dessa participação do presidente Lula aqui no fórum de inauguração da coalizão, na agenda de hoje também está previsto aí um encontro com a presidente da Confederação Suíça, Viola Amhred, que é a presidente aqui da Suíça, e também uma reunião com o diretor-geral da OIT. E à noite o presidente participa de um evento com o escritor Paulo Coelho para o lançamento de um selo comemorativo dos 35 anos do livro O Alquimista. Ainda nesta quinta-feira o presidente Lula segue para a Públia, na Itália, sede do Encontro de Líderes do G7. E quem já está lá na Itália e passa a falar com a gente ao vivo é a repórter Luciana Collares de Holanda. Oi Luciana, bom trabalho para você. Olá Gabriela, bom trabalho para você também aí em Genebra. Bom dia para você Vanessa, bom dia a todos que acompanham o canal GOV. Na verdade aqui são duas e meia da tarde porque a gente está às cinco horas, cinco horas à frente do Brasil. Então o correto seria bonasera, boa tarde em italiano. Nós estamos aqui no centro de mídia, onde está toda a imprensa internacional. E é daqui que saem todas as notícias para o mundo inteiro sobre mais essa cúpula do G7. Esse centro fica na cidade de Bari, a 70 quilômetros do local do Encontro do G7, que é um hotel chamado Borgo em Ásia, na cidade de Fasano. O nosso colega cinegrafista Danilo Ferreira está mostrando para vocês um pouquinho, mas é um espaço enorme, é uma estrutura gigantesca para atender a toda a imprensa internacional. O Brasil não tem assento no G7 que reúne as sete maiores economias globais, mas o país é convidado. E esta é a oitava vez que o presidente Lula aceita um convite e participa de uma cúpula do G7. O evento começa hoje e vai até o dia 15 e durante esses três dias o presidente Lula participa de reuniões bilaterais por aqui, paralelas à cúpula do G7. A expectativa é de que ele defenda a agenda do Brasil no G20, que é o grupo das 20 maiores economias do mundo, que o Brasil ocupa por esse ano a presidência rotativa. Lula chega hoje à Itália às 9 da noite, horário local, 4 horas aí no Brasil. Também vem como convidados para o G7, como, por exemplo, o Papa Francisco e os presidentes de outros países como África do Sul, Emirados Árabes Unidos. E a expectativa é de que o presidente Lula fale sobre desigualdades e combate à fome, inclusão social e mudanças climáticas. Também devem estar na pauta desse encontro. Nós preparamos aqui uma reportagem para que vocês entendam melhor o papel do G7 e a importância da participação do Brasil nessa cúpula. Vamos assistir. O G7 é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. São as sete maiores economias do mundo. Elas se reúnem uma vez por ano desde 1975. Entre 1997 e 2013, o grupo dos sete virou o grupo dos oito, com a inclusão da Rússia. O país foi suspenso em 2014, após a anexação ilegal da Crimeia. No ano passado, o presidente Lula foi convidado pelo primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, a participar da cúpula do G7. E as cúpulas costumam contar com a presença de países convidados. O Brasil será recepcionado mais uma vez. Esse ano, o presidente Lula atende ao convite da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. E é a oitava vez dele no encontro. As seis primeiras ocorreram nos dois primeiros mandatos, entre os anos de 2003 e 2009. Desde então, o Brasil não comparecia a um encontro do grupo. A sétima participação do presidente brasileiro foi em 2023. Durante três dias, o presidente, que vem acompanhado de uma comitiva de ministros, faz uma série de encontros bilaterais paralelos à cúpula. O encontro é em Fasano, em Puglia, na Itália. A região, ao sul do país, tem mais de mil anos. Pacata e cercada de oliveiras, a cidade está bem movimentada por causa da reunião, que recebe também, por exemplo, o Papa Francisco como convidado. É muito importante a articulação desse sul global. Porque se o G7 se articula para ir para o G20 com o pacote pronto, os países em desenvolvimento já aprenderam também. Eles fazem isso através do BRICS. Essa é a importância do BRICS. É no BRICS que outros países do G20, que não são os países ricos do G7, se articulam para, na verdade, usar o G20 quase como uma negociação. Quer dizer, a pauta nossa é combate à fome e à pobreza. A pauta nossa não é, evidentemente, criar de novo uma guerra fria. Então, essa é a importância da reunião em G7. O Lula vai querer que a pauta do G20 prevaleça e não a pauta da guerra e da divisão do mundo, de uma nova guerra fria. A Itália, esse ano, assumiu pela sétima vez a presidência rotativa do G7. E o Brasil está na presidência do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias globais. No G7, o presidente Lula deve discutir as agendas do Brasil no G20. Que giram em torno da inclusão social e do combate às desigualdades, à fome e à pobreza. O enfrentamento das mudanças climáticas, com destaque para a transição energética e a promoção do desenvolvimento sustentável. Outro ponto que ele deve defender é a tributação global de 2% da renda dos super-ricos. Veja a seguir, 18 escolas municipais gaúchas retomam as aulas. O governo federal investiu 46 milhões de reais para a limpeza e reforma dos espaços. E a Caixa já cadastrou mais de 3 mil imóveis prontos para doação às famílias afetadas. A gente volta em instantes. Estamos de volta e vamos direto ao Palácio do Planalto falar com a Márcia Fernandes sobre as doações em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Bom dia, Márcia. Com você. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. O governo federal criou uma conta, em parceria com a Fundação Banco do Brasil, criou uma conta para receber doações vindas do exterior para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Podem fazer doações nessa conta indivíduos, entidades, empresas e outros agentes localizados fora do país. O Banco do Brasil não vai cobrar nenhuma taxa sobre as operações realizadas nesta conta. E olha, ainda falando sobre o Rio Grande do Sul, aquela conta que foi criada, aquele site que foi criado pela Caixa Econômica Federal para receber o cadastramento de imóveis prontos que depois podem ser repassados para as vítimas das enchentes, em apenas cinco dias esse site recebeu o cadastro de 3.174 imóveis, 3.174 casas foram cadastrados neste site. Esses imóveis vão ser avaliados e podem ser adquiridos para o governo para ser repassado para essas famílias. Desse total de 3.174, 2.667 imóveis são de construtoras que já haviam feito essas casas, já estavam construídas e agora são cadastradas para a compra do governo. A Caixa Econômica Federal vai avaliar a documentação e também a estrutura de cada imóvel e depois vai informar se eles podem ficar disponíveis para as famílias. Os imóveis vão ser destinados para as faixas 1 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida, com renda mensal de até R$ 4.400. Além das construtoras, pessoas físicas também disponibilizaram, também colocaram à venda esses imóveis lá por meio do site da Caixa, cadastraram esses imóveis que vão ser avaliados pelo governo federal. E olha, o endereço para quem quiser cadastrar um imóvel é caixa.gov.br.reconstrução. Voltamos com você, Vanessa. Ok, Marcinha, obrigada pelas informações, bom trabalho para você aí. E ainda falando do Rio Grande do Sul, 18 escolas municipais de educação infantil, que estavam fechadas desde o início das enchentes, foram reabertas nesta quarta-feira. O Ministério da Educação disponibilizou crédito extraordinário de R$ 46 milhões para limpeza e reformas de escolas afetadas. Depois de quase um mês e meio longe dos amigos, hora de matar a saudade. Saudade também das tias, ou melhor, das profs. Qual que é a professora que você gosta? A Rita. É a tia Rita? Não, a tia Rita, é a profe Rita. Ah, é a profe Rita. Eu gosto da proficiente. Além da saudade, ansiedade para voltar a brincar. A gente vai estudar e brincar. É, o que você mais gosta de fazer? Eu gosto mais de brincar de lime e de massinha, porque eu ganho mais lime roxa e rosa. Do que você sentiu saudade? Eu senti saudade de tudo aqui. As crianças foram recebidas com festa na EMEI Beija-Flora, em Canoas, uma das 18 escolas municipais de educação infantil da cidade, que estavam fechadas desde o início das enchentes e reabriram nesta quarta-feira. Cerca de 2.400 alunos voltaram para as escolas, que ficam na parte leste do município e não foram atingidas pelas inundações. Nossa preocupação é esse acolhimento, né? É poder trabalhar com eles esse retorno, considerando tudo o que eles viveram, porque cada um teve uma percepção. Nós costumamos dizer que todos foram atingidos, direta ou indiretamente. E que possamos trabalhar este assunto de uma maneira lúdica, de uma maneira que a gente possa não negar aquilo ali, mas aconteceu e como vamos, e como vamos trabalhar, e como vai ser a nossa vida agora. A EMEI Beija-Flora fica no bairro Literói, em Canoas, e atende 88 crianças de 0 a 6 anos. Nós nos preparamos bastante, com muitas atividades, com muitas surpresas, com um grupo de professor muito unido, né? Para que nesse momento, esse momento seja prazeroso, seja aconchegante, e a gente consiga, como eu estava falando, acarinhar essas famílias da melhor maneira. Aqui elas aprendem, se divertem, esquecem o mundo lá fora. E depois de dias tão difíceis vividos por essas famílias, nada melhor do que recomeçar. Recomeço pra elas e também para os pais. Todo dia naquele dia, dormia, creche mamãe, creche mamãe, todo dia. Ele sentia falta? Sentia falta. E hoje acordou tranquilo pra ir pra creche. Segundo o balanço do Ministério da Educação, a Rede Municipal de Educação do Rio Grande do Sul teve 35 escolas municipais totalmente destruídas e 1.052 afetadas. Uma delas foi a EMEI Valdina, no bairro Fátima, em Canoas, que ficou completamente alagada. Jade é coordenadora dessa escola e, assim como outras professoras de unidades que ainda estão fechadas, vai ajudar as que reabriram. Eu estou aqui na EMEI Beija-Flor hoje, atuando juntamente nessa cidade que não foi atingida com os alunos, com as crianças e com a equipe diretiva. Estou dando um apoio aqui e um apoio para as crianças também e para as professoras. A gente está bem esperançosa que esse mês já queremos estar na nossa escola de volta, com nossas crianças, atendendo nossas famílias. Então, assim, somos bem esperançosos que tudo vai voltar ao normal. Na semana passada, o ministro da Educação, Camilo Santana, esteve nas cidades gaúchas de São Jerônimo e charqueadas para avistoriar o andamento das ações de recuperação em escolas da rede pública. Segundo o balanço do MEC, mais de 1.500 escolas já receberam recursos do governo federal para medidas emergenciais, como limpeza e manutenção. O ministério já recebeu do Estado e dos municípios gaúchos pelo menos 200 pedidos de equipamentos, 151 de imobiliário, 27 de materiais escolares e 746 de reforma. Até agora, a pasta disponibilizou crédito extraordinário de R$ 46 milhões para limpeza e pequenas reformas de escolas afetadas e a antecipação da segunda parcela do programa Dinheiro Direto na Escola, no valor total de R$ 27 milhões para mais de 7 mil unidades de ensino. Agora nós vamos repassar recursos também diretamente para a escola, para que ela possa também fazer os reparos necessários. É a pintura, é o telhado que às vezes ficou com problema, é reparar alguma carteira, algum equipamento, algum mobiliário. A Helena ficou também dentro da sua compreensão, sem entender, porque estava afastada da escola e perguntava muito pelos colegas, pelos amigos e hoje ela está muito contente pelo retorno. E por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, as inscrições para o Enem foram prorrogadas e terminam amanhã. As inscrições foram prorrogadas e podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 14 de junho. Para isso, é necessário acessar a página do participante com o login único do gov.br. Sofia Nery, de 17 anos, mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte e vai fazer o exame pela segunda vez. Ela já se inscreveu e achou justa a medida do MEC. Eu achei muito importante essa prorrogação, mais uns dias, para dar mais oportunidade. É mais uma chance para aquelas pessoas que não conseguiram se inscrever. Com a prorrogação das inscrições, outras datas que fazem parte do cronograma do exame também foram ajustadas. As solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social também vão até o dia 14 de junho. O pagamento da taxa de inscrição segue até o dia 19 de junho. É bom lembrar que quem está concluindo o ensino médio em escola pública não paga a inscrição. Para o candidato que não é isento, a taxa é de R$ 85 e pode ser paga por boleto, PIX, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança. Para pagar por PIX, basta acessar o QR Code que consta no boleto. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas, o Enem é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. Em parceria com o Sistema de Seleção Unificada, SISU, e de iniciativas do programa Universidade para Todos, o ProUni. O Enem é importante por si só, que dá oportunidade a várias pessoas, de várias classes, de várias rendas diferentes. A gente pode ingressar nas melhores faculdades públicas. E olha, esta semana o presidente Lula anunciou R$ 5,5 bilhões para universidades federais e hospitais universitários. Uma das cidades que vai ganhar um campus universitário é São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Então, a gente vai aproveitar para conhecer um pouco mais das ações do governo federal nesta cidade. Os dados são do Comunica.br, a plataforma que mostra com transparência as ações federais em andamento no país. Vamos dar uma olhada, então? São Gabriel da Cachoeira, uma cidade amazonense com a população de pouco mais de 51 mil habitantes. Ela está ali na fronteira com a Colômbia e a Venezuela. Isso são dados do censo do IBGE de 2022. Vamos dar uma olhada, então, nas ações do governo federal? Por meio do programa de aquisição de alimentos, o governo adquire diretamente a produção de 50 agricultores familiares do município. Olha só, isso é excelente para a produção local. E na educação, o governo repassou para São Gabriel, em 2023, R$ 1,7 milhão para alimentação escolar. Estes recursos chegaram a 213 escolas e atenderam a 10.200 estudantes. A plataforma Comunica.br também mostra para a gente que, atualmente, o município tem 8.600 famílias atendidas pelo programa Bolsa Família. O valor médio do benefício na cidade é de R$ 862,70. E você sabe que basta acessar gov.br barra Comunica.br para saber mais sobre o seu município, a cidade vizinha, alguma outra cidade, região do país. E o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil foi celebrado ontem. Por conta dessa data, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou recentemente uma nova campanha para conscientizar a população sobre esse tipo de violência contra as crianças e os adolescentes. E é sobre essa campanha e as ações do governo federal de combate a essa prática que a gente conversa agora com o Roberto Padilha Guimarães. Ele que é coordenador nacional de fiscalização do trabalho infantil e coordenador da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Bom dia, obrigada pela participação aqui no Brasil em dia. Bom dia, bom dia. Prodizia a todas. Roberto, entre 2019 e 2022, a gente teve aí um crescimento no trabalho infantil aqui no país. O que o governo está fazendo atualmente? Quais são as ações que o governo está fazendo para poder conseguir reverter esses números? E eu queria saber com o senhor se já temos aí algum resultado. Realmente, essa situação de aumento do trabalho infantil apontado pelos números de 2022 é uma questão bastante preocupante. E para reverter essa situação e retomar a curva de redução do trabalho infantil, uma série de ações estão sendo realizadas. Então, a primeira, no âmbito da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, que é uma comissão situada no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, é formada por seis ministérios, mais representantes de trabalhadores, empregadores, sociedade civil, sistema de justiça, estão sendo desenvolvidos dois importantes trabalhos. O primeiro seria a elaboração do quarto plano nacional de erradicação do trabalho infantil. O plano nacional constitui na grande estratégia nacional para erradicação do trabalho infantil, onde estão contidas todas as ações voltadas para erradicação do trabalho infantil no Brasil, as ações de todos os ministérios, as ações da sociedade civil, as ações das centrais sindicais e das confederações patronais. E, além disso, outro trabalho que está sendo desenvolvido no âmbito da Conaete é o desenvolvimento do fluxo nacional de atendimento de crianças e adolescentes retiradas do trabalho infantil. Então, este fluxo tem por objetivo a coordenação de ações das diferentes políticas, visando a garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes retiradas do trabalho infantil. E, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, tem sido intensificada as ações de fiscalização para o combate ao trabalho infantil. E alguns números somente no ano passado foram realizadas cerca de 7 mil ações de fiscalização com o objetivo de combate ao trabalho infantil, combate às situações de exploração do trabalho infantil e foram constatados nessas operações cerca de 2.564 crianças e adolescentes em situação de exploração do trabalho infantil e 90% dessas crianças e adolescentes estavam em atividades consideradas como piores formas de trabalho infantil. Esse foi o melhor resultado em termos de fiscalização, em termos de alcance de crianças e adolescentes nos últimos sete anos e, se somarmos as ações do ano passado com as ações desse ano, já chegamos a mais de 3 mil crianças e adolescentes retiradas, identificadas em situação de trabalho infantil e retiradas dessa situação de exploração, que é uma grave violação ao direito dessas crianças. É verdade. Um trabalho essencial é o do Auditor Fiscal do Trabalho. Explica para o telespectador que está nos acompanhando agora qual o trabalho do Auditor Fiscal e o que ele faz depois que ele resgata uma criança, um adolescente do trabalho infantil. A fiscalização do trabalho é realizada pela Auditoria Fiscal do Trabalho, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, ela tem uma atuação muito forte no combate ao trabalho infantil. Então, os auditores fiscais do trabalho, eles se dirigem até os locais que, com base em dados e evidências e nos quais se incluem também denúncias, onde há indicativo da exploração do trabalho infantil, os auditores vão até o local, realizam a fiscalização e, encontrando crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, realizam um procedimento para a retirada dessas crianças e adolescentes dessa situação. Também há imposição de penalidades administrativas aos exploradores do trabalho infantil, que constituem simultas, e há notificação também desses exploradores para o pagamento dos direitos trabalhistas a essas crianças e adolescentes. Ou seja, as crianças e adolescentes que trabalharam durante determinado período, até a retirada, então existe essa notificação para que esse período que elas trabalharam realmente sejam garantidos todos os direitos decorrentes. E ao final da ação, há o encaminhamento dessas crianças e adolescentes para a rede de proteção da criança e adolescente, objetivo de inclusão na escola, inclusão em políticas de proteção social e, no caso de adolescentes a partir de 14 anos, há também o encaminhamento para inclusão na aprendizagem profissional. E, por fim, também existe o encaminhamento de relatórios e dos autos de infração lavrados para outros órgãos e, inclusive, por exemplo, para o Ministério Público. Então, existe todo esse protocolo, procedimento de fiscalização que tem por objetivo tanto a retirada das crianças, a imposição de penalidades administrativas e o encaminhamento dessas crianças e adolescentes para as políticas públicas de proteção. Excelente. Agora, Roberto, essa campanha lançada pelo Ministério do Trabalho, ela chama atenção para esse trabalho infantil que ninguém vê. E a sociedade, ela precisa ajudar, né? A gente precisa estar sempre atento. Como que a gente pode ajudar a combater essa prática? Quais são os canais que a gente pode utilizar? Primeiramente, eu queria ressaltar que se trata de uma campanha conjunta que envolve, além do Ministério do Trabalho e Emprego, envolve também o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. É uma entidade da sociedade civil muito importante também nessa luta contra o trabalho infantil. Participam também a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho. E a campanha tem por objetivo enfatizar a necessidade de se reconhecer o trabalho infantil como uma grave violação aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. E o combate ao trabalho infantil, como nós sempre destacamos nas nossas falas, é um fenômeno multicausal. E por essa razão, a participação de todos é importante, governo e sociedade civil. E a sociedade civil pode ajudar de diversas formas. Uma dessas formas é a realização de denúncias, de casos de trabalho infantil. Então, nós temos muitos casos de trabalho infantil, como por exemplo, o trabalho infantil doméstico, que é um trabalho infantil invisibilizado, em que a denúncia é muito importante para permitir uma fiscalização e uma apuração dessa irregularidade. Como canal de denúncia no Ministério do Trabalho, nós temos um canal de denúncias por meio da internet, que é o iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br. Esse é o canal de denúncias pela internet, iptrabalhoinfantil.trabalho.gov.br. E também nós temos o canal por meio de ligações telefônicas, que é o Disque 100, que também é o outro canal em que se pode, então, denunciar esses casos de trabalho infantil. E outra forma que a sociedade civil pode atuar em apoio a essa luta contra o trabalho infantil é por meio da educação e da conscientização. Então, campanhas abordando os impactos negativos do trabalho infantil, destacando a importância da educação para o futuro dos jovens, são muito importantes porque ainda existem crenças e mitos relacionadas a benesses do trabalho, por exemplo, crianças trabalhando, que seria algo que seria benéfico para essas crianças. Então, ainda existe na sociedade, às vezes, uma cultura que, de certa forma, defende por parte da sociedade esse trabalho precoce de crianças e adolescentes. Então, essas campanhas de conscientização e sensibilização são importantes para exatamente mostrar essas questões relacionadas a essas prejudicialidades relacionadas ao trabalho precoce, ao trabalho infantil. Excelente, muito importante mesmo mudar a mentalidade das pessoas. Eu agradeço muito, eu entrevistei o Roberto Padilha, ele que é coordenador nacional de fiscalização do trabalho infantil e também coordenador da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Muito obrigada pelos esclarecimentos, bom trabalho para vocês e eu aguardo você numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. É isso. E você vai ver a seguir mais especialistas. O governo federal vai investir um bilhão de reais para ampliar consultas e reduzir o tempo de espera no SUS. A gente volta depois do intervalo. Até já. Estamos de volta e vamos direto a São Paulo conversar com o repórter Dimas Soldi. Ele vai nos contar sobre a doação de equipamentos para a identificação balística realizada pelo Ministério da Justiça. É mais um reforço no combate ao crime organizado no país. Bom dia, Dimas. Vanessa, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, para se ter uma ideia, neste ano, até o mês de abril, foram apreendidas em todo o país 34 mil armas de fogo. E nesse mesmo período, 12 mil pessoas foram vítimas de homicídio. Esses equipamentos doados aos estados vão poder ajudar na investigação de crimes desse tipo. Eles fazem um escaneamento das armas e munições. E com isso é possível ter um banco de dados unificado em todo o país. Seria possível, por exemplo, relacionar crimes cometidos com a mesma arma em diferentes estados. Isso ajuda, inclusive, na integração da Polícia Federal com as polícias estaduais. Segundo o Fundo Nacional de Segurança Pública, essa tecnologia fortalece a perícia e também ajuda a combater ações de facções criminosas. Vanessa. Dimas, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E de São Paulo, a gente vai para o Rio de Janeiro, porque o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participa daqui a pouquinho de um encontro internacional organizado por sauditas que reúne chefes de Estado, investidores, líderes empresariais. Quem está lá ao vivo é a Alessandra Lago, que tem as informações para a gente. Bom dia, Alessandra. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Isso mesmo, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participa daqui a pouco deste evento aqui no Rio de Janeiro, que debate caminhos e alternativas para o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a transição ecológica. O tema da palestra é Neo-industrialização e o futuro do Brasil. Alckmin vai falar sobre como o Brasil pode se destacar na transição energética em setores como descarbonização e inovações verdes. O tema geral do fórum, Vanessa, é investir em dignidade. O evento é organizado pelo Instituto da Iniciativa de Investimentos Futuros da Arábia Saudita. São três dias de encontros aqui no Copacabana Palace. O Rio de Janeiro é a primeira sede do evento na América Latina. E, Vanessa, ontem quem participou da abertura do evento aqui no Rio foi o presidente Lula. Vamos ver. O fórum reuniu investidores internacionais, políticos e líderes empresariais no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O presidente Lula participou da cerimônia de abertura e destacou a escolha do Brasil para sediar o encontro. Confirma a consolidação de atores emergentes no debate econômico mundial para além dos centros tradicionais. Já é passada a hora de reconhecer o crescente peso de países como a Arábia Saudita e o Brasil, sócio cada vez mais próximo e parceiro dos BRICS. E aproveitou para reafirmar que o Brasil é um país estável e que tem potencial para novos investimentos. A coisa mais importante para o investidor é a estabilidade. Na esteira da Constituição cidadã de 1988, aperfeiçoamos nossos marcos legais e garantimos estabilidade jurídica. da mesma forma que garantimos estabilidade social, estabilidade econômica e estabilidade fiscal. Com determinação, vencemos os fantasmas da inflação e a dívida externa e conquistamos estabilidade econômica. Soubemos navegar pela crise de 2008 e, superado o impacto da pandemia, reencontramos o caminho do crescimento. Contrariando as expectativas pessimistas, nosso PIB cresceu 2,5% nos últimos 12 meses. Caminhamos para ser a oitava maior economia do mundo este ano. Até o final do mandato, podemos voltar a ser a sexta economia mundial, como já fomos em 2011. Nossa balança comercial bateu o recorde em 2023 com o maior saldo da história. As exportações entre janeiro e abril deste ano alcançaram a marca recorde de 108 bilhões de dólares com o aumento da participação de produtos da indústria de transformação. Estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. Na abertura do evento, o presidente também defendeu a importância das políticas sociais e disse que investir em dignidade é prioridade de seu governo. De nada adianta construir ilha de prosperidade cercada de miséria. Muito dinheiro, na mão de poucos, significa fome, doença, analfabetismo e criminalidade. Mas se muitos, pelo menos tem um pouco, a sociedade pode melhorar de vida. Em um cenário internacional de tantas incertezas, o Brasil se firma como o porto seguro. Somos um país amante da paz e avesso às rivalidades geopolíticas. Dialogamos e negociamos com todos os que possam e queiram contribuir para o progresso do país e do mundo. Em qualquer constelação de poder que se forme no panorama global, a estrela do Brasil continuará ao falar para chefes de Estado e líderes empresariais, o presidente ainda destacou o nosso potencial em ampliar a produtividade agrícola e renovar a vocação industrial a partir da energia limpa e da sustentabilidade. E disse que o país está determinado a se tornar uma grande nação. O Brasil está procurando se tornar não mais um país emergente, um país em via de desenvolvimento. Nós estamos determinados a nos tornar um país grande. E para que a gente seja um país grande, nós temos que pensar grande. A gente não pode pensar pequeno. A gente precisa definir claramente quais são as prioridades que esse país pode oferecer a qualquer investidor estrangeiro nesse país. Quando se fala da questão climática, quando se fala da questão energética, eu posso assegurar para vocês com todo o respeito ao planeta Terra. Não tem nenhum país que pode oferecer a qualidade das coisas que nós vamos oferecer para os investidores que aqui quiserem produzir, que aqui quiserem criar um novo ciclo de produção de energia e que aqui quiserem fazer as suas empresas crescerem. Vamos falar de saúde agora com o objetivo de reduzir filas e garantir o atendimento especializado. De acordo com as necessidades de cada paciente, foi lançado o programa Mais Acesso a Especialistas, que muda a forma como as pessoas são encaminhadas para as diferentes áreas da medicina. Entre as novidades, a garantia de retorno para médicos especializados após exames, cirurgias e procedimentos. A gente está avançando no SUS, mas mantém na parte da atenção especializada o mesmo modelo de financiamento. Então, acho que é uma inovação que o Brasil, a nossa população, a saúde da nossa população realmente precisa para que não haja esse sofrimento com o tempo de espera e para que haja esse cuidado mesmo integral à saúde da nossa população. O investimento é de R$ 1 bilhão para a etapa inicial do programa, que também prevê a ampliação do SUS digital e do atendimento de pacientes por teleconsulta. O programa Mais Acesso a Especialistas faz parte do novo PAC, que prevê R$ 13,8 bilhões em investimentos para todas as áreas da saúde. E a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, esteve no Congresso Nacional para apresentar e debater o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2025. Além de maior transparência, controle e agilidade, o projeto traz a ampliação de prazos para o planejamento fiscal e também uma nova ferramenta de análise da trajetória da dívida pública. Estamos falando aqui com essas medidas de dar transparência e com transparência dizer que nós temos controle do orçamento público e através da transparência e do controle agirmos ou termos ações que visem efetivamente o interesse público e o controle das contas públicas. Ainda é um quadro desafiador porque, embora tenhamos um déficit fiscal, tenhamos que cuidar das contas públicas, nós ainda temos, por outro lado, 13 milhões de brasileiros passando fome, nós temos pelo menos 5 milhões de famílias que precisam de habitação, nós ainda temos problemas sérios para resolver na qualidade do ensino, da saúde, de segurança pública e tudo mais. Mas, como disse, não há social sem fiscal. Sem equilíbrio fiscal nós não conseguimos atingir o social. Por isso que deixei muito claro aqui que a trajetória proposta aqui é desafiadora, mas é responsabilidade de todos nós. Em Assunção, no Paraguai, um encontro reúne ministros da área social do Mercosul. O Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, participa da reunião. Ele adiantou que entre as prioridades estão a política de cuidados e uma aliança global contra a fome e a pobreza. Tivemos uma aprovação que permite agora, na presidência com o Uruguai, a gente ter as condições de iniciar um curso de qualificação para a preparação de dirigentes dos países, de gestores, de técnicos para a política de cuidados e família. Eu destaco ainda aqui a aprovação de uma nota técnica. Esse fórum do Mercosul Social, ele é um órgão técnico preparatório para a reunião da cúpula dos países com os presidentes dos países do Mercosul. E aqui aprovamos a prioridade nessas duas áreas, a política de cuidados e, ao mesmo tempo, a proposição favorável à aliança global contra a fome e a pobreza. E hoje é o dia do nosso quadro Brasil contra Fake e o assunto é o Desenrola Brasil. O programa de renegociação de dívidas do governo federal foi encerrado no mês passado, mas criminosos estão usando o nome do Desenrola para aplicar golpes. Veja só. Muita gente saiu do sufoco financeiro graças ao Desenrola Brasil. O programa lançado pelo governo federal reduziu em 8,7% a inadimplência entre a população mais vulnerável do país, que era o público prioritário da iniciativa. Mais de 15 milhões de pessoas foram beneficiadas com a negociação de 53 bilhões de reais em dívidas. O Desenrola Brasil terminou no dia 20 de maio deste ano, mas agora tem gente recebendo mensagens falsas usando o nome do programa para aplicar golpes. Você já sabe que os criminosos se aproveitam dos assuntos que despertam muito interesse na população para criar conteúdos falsos. Eles estão aproveitando o sucesso que foi o Desenrola Brasil para atrair o usuário para falsos sites e aplicar golpes. Então, se você receber alguma mensagem ou e-mail sobre um programa ou uma ação do governo federal, pode acessar o portal gov.br. Logo na primeira página, tem um espaço de pesquisa chamado O que você procura? Basta colocar o assunto que você está buscando para saber as informações mais atualizadas e seguras. E sobre o Desenrola, fica a dica. O programa foi encerrado. Isso aí, se informe em fontes confiáveis, fique atento para não cair em armadilhas. O que ainda está em vigor é o Desenrola Pequenos Negócios, um programa do governo federal, parte do Acredita Brasil, que oferece oportunidade para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, ali que eles podem renegociar as dívidas com instituições financeiras. O Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Góvis segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima quinta-feira. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.